Não vai embora Nossas brigas são coisas passadeiras O que será dessa minha vida Sem o seu amor, sem o seu carinho Eu vou sofrer por esse mundo sem rumo Igual um passarinho quando perde o seu ninho Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passadeiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passadeiras Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Dizem que sou violento Dizem que sou violento Mas a rocha pura se destrói com o vento Dizem que é tempo perdido Mas é só inveja porque estás comigo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te mato Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te me mata Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te mato Quem bate esquece Quem apanha a letra Enquanto eu não morrer Eu não vou esquecer do que você me fez Quem bate esquece, quem apanha lembra Enquanto eu não morrer, eu não vou esquecer do que você me fez Fiz tudo o que você queria, tudo aquilo que você adora Meu coração está chorando, mas por favor, pode ir embora Quem bate esquece, quem apanha lembra Enquanto eu não morrer, eu não vou esquecer do que você me fez Quem bate esquece, quem apanha lembra Enquanto eu não morrer, eu não vou esquecer do que você me fez Feiticeira 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 É essa mulher que por ela ganhei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me consolar Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar Ela me apareceu com apenas um toque da sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria A Índia fui em férias passear Tornar realidade um sonho meu Jamais eu poderia imaginar E explicar o que me aconteceu Acabou com a tristeza O piso me flechou sem eu sentir Perdidamente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar Pra ver meu bem A Índia vou voltar Pra ver meu bem Sorria, meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria, meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém que nunca lhe amou Sorria, meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Quem rir por último Rir melhor Chorar Sorria Pra que chorar Chorar Você deve sorrir Sorria Que outro dia será bem melhor Querida Querida O seu erro você vai pagar Entenda Que eu não posso mais te aconselhar Confesso Confesso Que você foi o meu grande amor Mas sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Assim meu amor Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Você vai dar o início Digo Deus me livre de você Conheço muitos Os que você já namorou E depois abandonou Somente por maldade Os coitadinhos hoje vivem lamentando Dias e noites chorando Pois ficaram na saudade More comigo O negócio é diferente Eu sei que você não é gente Por isso estou prevenido Se depender do meu amor E meu carinho Você vai morrer sozinha E jamais vai ter marido Você é doida Desalmada E atrevida Sempre quer Alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso Nunca vai poder Transar comigo Não quero papo contigo Deus me livre de você Perdi você Porque não julguei Que o nosso amor Não fosse durar Já nem sei o que fazer Nem por onde vou Tento esquecer Pra não mais chorar Já pedi seu perdão Por tudo que fiz Só seu amor Me faz tão feliz Volte logo Meu bem Não posso esperar Pois eu preciso Com o seu olhar Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho No meu caminho Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém Para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Tempo com muita saudade Daquele baile Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente ia mesmo É pra se abraçar Você com um laqueiro Um cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente Trançava Eram três, quatro curvas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza E no fim do baile Na minha lã preta Aquele broto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra Quando a orquestra Tocava A peça Me mudou Eu lhe apertava E olhava A seu gusto Dentro do corpete Querendo pular Eu sou do cheiroso A Lancaster E você A Chanel Eu era o menino Mas fazia o papel Um homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente Trançava Eram três, quatro curvas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lã preta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Você era um estresse Me vejo no vitro Dentro de um quarto Em minha frente Vejo um vulto diferente Não posso compreender Me aproximo De tanta curiosidade Porque eu volto na verdade Chega a me surpreender E por que trás de uma cortina transparente Sobre luz fosflorescente Vejo um corpo de mulher Que aparenta Vinte anos mais ou menos Pelo que eu estou sabendo Meu carinho ela não quer E eu me perco diante de tanta beleza Presente da natureza Ela merece tão bem Quando se veste O país me elegante O seu jeito provocante Não parece com ninguém Se retrocede Num instante tão segura Num sorriso de ternura Beija no vaso uma flor Ela se curva Sobre a cama lentamente E despercebidamente Ela faz cena de amor Num desespero De uma vida tão vazia Curti o som sem alegria Em seu quarto de mansão Quando se perde Entre o som de toca-fica Eu a vejo mais bonita Do meu quarto de tensão Eu sou rebelde Porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Eu sou rebelde Porque sempre sem razão Me negaram Me negaram tudo aquilo que eu sonhei E me deram com somente Eu queria ser Eu queria ser Eu queria ser Como uma criança Cheia de esperança E feliz E queria dar Tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Tudo em troca de uma amizade E sonhar E sonhar E viver E esquecer o rancor E cantar E sorrir E sentir só o amor Eu ainda era Eu ainda era menina Tão contente Tudo era diferente Tudo era diferente Para mim Precisa se te mostrar Boa aparência Boa aparência Para a secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Foi numa segunda-feira Quando você me pediu Para ficar Dizendo que era importante Terminar aquela carta Depois das seis Foi nessa noite de outubro Quando perdi a inocência Por você Me entreguei Os seus carinhos Eu fiz todos os seus caprichos Por amor Precisa se te mostrar Boa aparência Para a secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Precisa se te mostrar Boa aparência Com aparência Para a secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Só pensando em você Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções E as canções Tão lindas De amor Que eu fiz ao luar Para você Confesso Confesso Por muito lhe amar Peço Peço Não chore Mas sinta Por dentro A dor Do amor Do amor Quero Pro currently Te amo Mit almost live Que Power Se você Não viverei Todo o amor Deste mundo Pra você Eu entreguei Por isso peço Que escreva Uma carta por favor Meu coração Está pedindo Volte logo Meu amor Sem você Não viverei Todo o amor Deste mundo Pra você Eu entreguei Peço perdão Mais uma vez Se compliquei Sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Do amor Não sei porquê Esse amor existiu Entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Sinto que é grande a tristeza Quem tem só inverno O meu destino cruel Me expõe ao inferno Ei, nada mais posso crer Para mim nada existe Só mente eu Eu sei dizer Por que vivo Tão triste Sinto a cruz Que é carrego Bastante pesada Já não existe Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão Amargura Dispense mais nada Tô amargando A sorte Que a vida me deu O meu primeiro amor Ao despedir Disse-me o triste adeus E foi embora Agora o coração reclama Agora sei que não me ama E minha vida está chegando Ao fim É uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei Não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar Era um trapaz Olhos claros Bem azuis Andava só Uma gaita Em sua mão Ouça Ouça Tua linda canção Olhos tristes No chão Que caminha Sozinho Ouça Lá na ieri Acordar Notas tristes Tua É assim que pede amor Toca 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 Só pra mim Ouça Tua linda canção Ouça Seja Tua linda canção É assim que pede amor Diz-me que tu andas novamente De novo amor, nova paixão Toda contente Conheço bem tuas promessas Outras ouvi iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa Que te vejam tantas vezes E que tu mudes de paixão Todos os meses Se vais beijar como eu pensei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual ao que eu te dei Soñar contigo Por toda a vida Soñar contigo Meu amor Minha querida 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 Um beijo, tomar tuas mãos, calar tua voz, um longo beijo. E ter-te sempre, bem junto a mim, viver-te amando, ser só teu até o fim. Devolvi o corpão e a medalha de ouro, e tudo que ele me prescite ouro. Devolvi tuas cartas amorosas e as juras mentirosas, com que ele me enganou. Devolvi a aliança e também seu retrato, para não ver seu sorriso no silêncio do meu quarto. Nada eu quis guardar como lembrança, Para não aumentar meu padecer. Devolvi tudo, só não pude devolver, A saudade cruciante, Que amargura o meu viver. Tranquei a vida neste apartamento, E a marcada juventude também. Meu medo esconde do meu pensamento, A sorte, a morte e a ausência de alguém. Se saio às ruas, Passo pela vida, Numa calçada, Numa esquina ou num bar, Misturo a dor, Com a multidão perdida, Pra me esconder e não mais me encontrar. No toca-fita do meu carro, Uma canção me faz lembrar você, Acendo mais de um cigarro, E procuro te esquecer. Do meu lado está vazio, Com você, Tanta falta me faz, Pois cada dia que passa, Eu te amo, Muito mais. Pois cada dia que passa, Eu te amo, Muito mais. Do meu lado está vazio, E você, Tanta falta me faz, Pois cada dia que passa, Eu te amo, Muito mais. Pois cada dia que passa, Eu te amo, Muito mais. Aquela nuvem que passa, Lá em cima sou eu, Aquele barco que vai, Mar afora sou eu, Aquela folha que vaga, Pelas ruas sou eu, Buscando você. Como eu queria ser, Aquela nuvem que passa, Lá em cima sou eu, Aquele barco que vai, Mar afora sou eu, Aquela folha que vaga, Pelas ruas sou eu, Buscando você. Como eu queria ser, Como eu queria ser, Esse sol que lhe queima, Essa roupa que cobre, O teu corpo, O vento que te possui, E essa água que banha, Você. Sozinho eu poderia, Me aproximar de você, Sem precisar confessar, Que eu tento esconder, Que sofrer não é direito, E vim fazendo tudo, Pra ninguém saber. Aquela nuvem que passa, Lá em cima sou eu, Aquele barco que vai, Mar afora sou eu, Aquela folha que vaga, Pelas ruas sou eu, Buscando você. Amor perfeito, Existia entre nós dois, Sem esperar que depois, Fosse tudo se acabar, Mas neste mundo, Que o perfeito não tem vida, Não merecemos querida, Viver juntos e amar, Nosso Senhor, Para sempre te levou, Nem ao menos me deixou, O fruto do nosso amor, Aquele filho, Seria nossa alegria, Eu senti naquele dia, Ser um pai, Ser um senhor. No hospital, Na sala de cirurgia, Pela vidra se eu via, Você sofrendo a sorrir, E o seu sorriso, Aos poucos se desfazendo, Então vi você morrendo, Sem poder me despedir. Receba as flores que lhe dou, Rosas vermelhas, E em cada flor, Um beijo meu, São flores lindas, Que lhe dou, Rosas vermelhas, Como amor, Amor que por você nasceu, Que seja assim, Por toda a vida, E a Deus faz nada, Pedirei, Querida, Mil vezes querida, Deusa na terra nascida, A namorada que sonhei, No dia consagrado, Aos namorados, Sairemos abraçados, Por aí a passear, Um dia no futuro, Então casados, Mais eternos namorados, Flores lindas, Que eu ainda vou lhe dar, Que seja assim, Por toda a vida, E a Deus mais nada, Pedirei, Querida, Mil vezes querida, Deusa na terra nascida, A namorada que sonhei, Tudo era apenas uma brincadeira, Que foi crescendo, Crescendo, Me absorvendo, E de repente, Eu me vi assim, Completamente seu, Vi a minha força, Amarrada no seu passo, Vi que sem você, Não tem caminho, Eu não me acho, Vi um grande amor, Gritar dentro de mim, Como eu sonhei um dia, Quando o meu mundo, Era mais bom, E todo mundo admitia, Uma mudança muito estranha, Mais pureza, Mais carinho, Mais calma, Mais alegria, No meu jeito de lidar, Quando a canção, Se fez mais forte, Mais sentida, Quando a poesia, Realmente, Desfolhi minha vida, Você veio me contar, Dessa paixão inesperada, Por outra pessoa, Mas não tem revolta, Não, Eu só quero que você se encontre, E ter saudade, Até que é bom, É melhor que caminhar vazio, A esperança é um dom, Que eu tenho em mim, Eu tenho um fim, Não tem desespero, não, Você me ensinou milhões de coisas, Tenho um sonho em minhas mãos, Amanhã será um novo dia, Certamente eu vou ser, Ser mais, Feliz, Mas não tem revolta, não, Eu só quero que você se encontre, E ter saudade, Você tá agora no início também, Me dizeram que ela foi vista com outro, Lutos confrendo pela cidade a brotar, Bem vestida igual a dança da noite, Cheirando álcool e fumando sem parar, Meu Deus do céu, Diga que isso é mentira, Se for verdade, Esclareça por favor, Daí a pouco eu mesmo ouvi o buscão, E os dois juntos se desmanchando de amor, Os confetos, Você é feito de aço, Fez o meu peito em pedaço, Também aprendeu matar, Os confetos, Como o seu rumo maldito, O meu castelo tão bonito, Você fez desmoronar, Ela espera e não desespera, Na beira do cais, Ela quer quem vier, Quem trouxer, Quem der mais, Ela sabe que os homens de branco, Estão pra chegar, E em câmera lenta, Ela tenta a vida ganhar, Vinte meses, É a hora e a vez, De rever os parentes, Ela vai levando as mãos, Milhões em presentes, Num instante se torna mocinha, Do interior, Do interior, Num alguém com a pureza, De quem nunca teve um amor, Como vai, Pergunta ao pai, A filha querida, Ele quer saber, Como é, Que está sua vida, Ela diz, Que é muito feliz, Na vida que traz, Que trabalha, Como secretária, Da feira do cais, Que trabalha, Como secretária, Da feira do cais, Todo dia, A gente ama, Mas você, Não quer deixar nascer, O fruto desse amor, Não entende, Que é preciso, Ter alguém, Em nossa vida, Seja como for, Você diz que me adora, Que tudo nessa vida sou eu, Então eu quero ver você, Esperando o filho meu, Então eu quero ver você, Esperando o filho meu, Pare de tomar a pílula, Pare de tomar a pílula, Pare de tomar a pílula, Porque, Ela não deixa nosso filho nascer, Pare de tomar a pílula, Pare de tomar a pílula, Pare de tomar a pílula, Porque, Ela não deixa nosso filho nascer, Pare de tomar a pílula, Pare de tomar a pílula, Pare de tomar a pílula, Olha de costa, de costa, de costa, maninha, Mão na cabeça, Mal na cabeça, balança a bundinha, Olha de costa, de costa, de costa, maninha, Mal na cabeça, balança a bundinha, Ela me deixa louco, Muito louco, Ela me deixa loucão, Muito malucão, Ela me deixa louco, Muito louco, Quando ela balança, Olha de costa, de costa, Mão na cabeça, balança a bundinha Mão na cabeça, balança a bundinha Ela me deixa louco, muito louco Ela me deixa loucão, muito malucão Ela me deixa louco, muito louco Quando ela balança Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança, mudinha, olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança, mudinha, olha de costa, de costa, de costa, neguinha Mão na cabeça, balança, mudinha A CIDADE NO BRASIL Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçada também Não falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho, não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza ao ir Tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Eu não sei dizer Você diz pra todo mundo que eu faço tudo pra ser seu grande amor Diz que eu não sou o seu tipo, que você é tão lindo e quer coisa melhor Eu não sei por que você insiste em ser esnobe assim Mas você ainda vai saber Que a sua história vai ter fim Dia, vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um malguinho Que ponha você no chinelo Dia, vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um malguinho Que ponha você no chinelo Você vive até dizendo Que o meu grande sonho é ser sua namorada Mas de que nada adianta Você não me aceita nem de ouro pintada Eu não sei por que você insiste em ser esnobe assim Mas você ainda vai querer Um belo dia Cuidar de mim Dia, vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um malguinho Que ponha você no chinelo Dia, vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um malguinho Vou arranjar um malguinho Que ponha você no chinelo Nesse corpo meigo E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menino Com esse gosto Meu domingo Alegre vai ser Pois pretendo sair com você Que dia feliz Que dia feliz Irmãos dadas Vamos andar Muitos beijos Iremos trocar Que dia feliz Ah, 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 ah O tempo vai, o tempo vem A vida passa e eu sem ninguém Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Hoje eu tenho certeza Foi tudo mentira Até o lugar que nasceu Você quis esconder pra mim Sua carinha de santa Compre Uma passagem Uma passagem só de ida Uma passagem só de ida Não quero adeus Não quero adeus Nem despedida Uma passagem só de ida Não quero adeus E aquela casa Não quero adeus Agora é tão triste Agora é tão triste Que me atreveu Quando eu a conheci Você dizia Que me amava Que me amava E me adorava Dizia Que queria Ser a minha Namorada Eu aceitei E potente Então fiquei Pois você é Diferente De muitas Que conheci Cabelos pretos Lábios Cor de rosa Você é Uma rosa Que nasceu No meu jardim Verônica Verônica Me sinto Tão só Enquanto Não está Junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo Tanto Que não posso Mais Que te quero Tanto Amor Quero Teus olhos Olhar Quero Tua boca Beijar Beijar Verônica Me sinto Tão só Quanto Não está Junto a mim Verônica Eu quero Dizer Que te amo Tanto Que não posso Mais Que te quero Tanto Amor Quando eu te conheci A vida me ensinou Que custa caro Ser feliz Ser feliz E o preço É a dor Saber Que te Perdi Não foi Uma Pior Pior Foi Descobrir Que outro Igual Não há Mas é melhor Querer E depois Perder Que nunca Ter amado Esteja onde Estiver Eu terei Você Sempre Ao meu lado Mas é melhor Querer E depois Perder Que nunca Ter amado Esteja onde Estiver Eu terei Você Sempre Ter amado Mas é melhor Querer E depois Perder Se eu demoro Mas aqui Eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo Sem você Eu não penso Mais em nada A não ser Só em voltar Tô de Poresta E levo O meu amor Nas mãos Para lhe dar Já não durmo Morro até Só em pensar Esse canto Só seu nome E quero Gritar Mas eu grito Todo mundo De repente Vai saber Que eu morro De saudade E amor Por você Não se vá Eu já não posso Suportar Essa minha vida De amadura Não se vá Estou partindo Porque sei Que você já Não mais me ama Não se vá Não se vá Me dê uma chance Outra vez Daqui pra frente Tudo vai mudar Me dê uma Com muito amor E nova vida Vamos começar Carçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar um sono, me deite no chão Me deite no chão Você entrou no meu mundo E pensou que era a dona da situação Esqueceu que no amor Ganha sempre quem fala Com o coração Você deixou seu passado Fechar o caminho que ia se abrir Ai, que pena Você percebeu com o tempo Aquela maneira de me enganar Trocou o velho carinho Trocou o velho carinho Por coisas que eu não consigo cantar Hoje eu tenho a certeza Que nós caminhamos Pra lugar nenhum Ai, que pena Que pena Que pena Que pena 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 de ver tanto amor Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Vale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que me quer Sentada na porta Em sua cadeira De rodas fitada Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não me falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeia De rodas Tudo eu daria Tudo eu daria Pra ver Novamente Sorrir Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeia Em sua cadeia Eu não sei Que eu não sei Que eu não sei